Oh meu bem, veja bem Seu corpo me devora e me faz sentir o que eu nunca senti Sigo o som da canção e deixo me envolver pelos momentos quando está comigo Quero mais, muito mais, um calor que me esquenta quando tudo aqui anda tão frio Pela noite me namora e eu peço as estrelas pra você ficar Meu sonho realizado me deixou apaixonada assim que eu quero estar Pela noite me namora e eu peço as estrelas pra você ficar Meu sonho realizado me deixou apaixonada assim que eu quero estar Me beije sem culpa e sem hora pra acabar Só pra ver o que vai dar, só pra ver o que é que dá Me pegue no colo e me faça implorar Procure a sua maçã escondida Me beije sem culpa e sem hora pra acabar Só pra ver o que vai dar, só pra ver o que é que dá Me pegue no colo e me faça implorar Procure a sua maçã escondida Oh meu bem, veja bem Não posso controlar toda vontade que estou sentindo Logo mais, quero mais, provoca o que eu gosto e me enlouquece quando é proibido Pela noite me namora e eu peço as estrelas pra você ficar Meu sonho realizado me deixou apaixonada assim que eu quero estar Pela noite me namora e eu peço as estrelas pra você ficar Meu sonho realizado me deixou apaixonada assim que eu quero estar Me beije sem culpa e sem hora pra acabar Só pra ver o que vai dar, só pra ver o que é que dá Me pegue no colo e me faça implorar Procure a sua maçã escondida Me beije sem culpa e sem hora pra acabar Só pra ver o que vai dar, só pra ver o que é que dá Me pegue no colo e me faça implorar Procure a sua maçã escondida Na 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 Ai, 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 ai